Esse daqui é o Celso da Boneca de Luxo, uma simpatia, aliás, toda a equipe dele aqui. E é pra você essa loja que tá pensando no que dá pra sua namorada, pra sua esposa, pra sua noiva. Você quer dar um presente pro namoradão também? Exato. Maridão, nunca deixa de ser namorado também, né? Lógico que não, jamais. Vamos falar da coleção, ó, porque você encontra tudo isso. Fala um pouquinho. Então o que a gente vai ter? A gente vai ter a coleção pro size. A gente tem a coleção mãe e filha, pai e filho. Gosto muito, que é legal. Você ir pra praia no mesmo look do filhão, é demais. É bem bacana, festa, tudo, fica incrível. Mãe e filha, vai ter a nossa linha Infanto, que é exclusividade, uma linha festa, que é incrível, muita coisa bonita. Bom, plus size. Plus size, muita moda mesmo, realmente. Esse aqui é muito casaco agora, umas coisas bem quentinhas de inverno. São lindos com preço absurdo, muito bacana o preço, exatamente isso. E consegue atropelar os preços também nas redes sociais, certo? Exatamente, tem nossas promoções na rede social, tanto no Face quanto no Instagram. As promoções semanais, tem a promoção a cada R$300,00, se você convém sair fotográfico. Tem nossa promoção lá, que você curte a foto e concorre a R$150,00 em compras. Só acompanhando, sempre tem a novidade. Tudo, todo dia tem novidade, pelo menos umas 10 fotos de look, são umas coisas incríveis sempre. Salgado Filho, número? 1.841. Telefone? 2.408-7227. Valeu, Salsão. Até mais. Boneca de luxo. Tchau.